Olá gente, tudo bem com você? O que que é isso aqui? Olá gente, tudo bem? Sim, привет! Eu sou a Ekaterina, uma Rússia que mora no Brasil e você tá assistindo meu vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar sininho. Então, sobre o que vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre preços no mercado russo. Nós vamos comparar mercado russo e mercado brasileiro. Como eu estou vivendo agora no Brasil, eu não tinha oportunidade de ir no mercado russo tirar fotinhas de produtos. Eu pedi meu amigo que mora na Kaliningrado, porque eu mori na Kaliningrado antes, ir no mercado e fazer fotos dos produtos atuais. Todo esse tempo eu achava que preços não mudaram muito, só que eu tava muito, muito enganada. Meu amigo mandou fotos pra mim dos produtos, da comida, da mercado. Eu fiquei muito impressionada. Porque preços da comida subiram, nossa, absurdamente, gente. Produtos que eram antes pra mim barato, agora é muito caro. Eu entrei no mercado online aqui da minha cidade, no Brasil já, e tirei print dos produtos que a gente vai comprar com produtos russos. Tá bom, eu acho que é bom começar dos produtos da cesta base, né? Cesta básica, arroz, macarrão, pão. Então, vamos ver os preços. Pão. Na Kaliningrado, eu sempre comprava pão, cereal com sementes lá, com granola, não sei, cereal, não, né? No reais, pão russo, cereal com sementes, custa 3 reais, 89 centavos. Que é muito mais barato de pão que eu achei aqui no mercado brasileiro. Olha, a diferença é muito grande, né? Ovo e macarrão. Os dois produtos, não achei que tem muita diferença entre mercado russo e mercado brasileiro. Ovo, na Rússia, no mercado russo, nos reais, vai custar 5 reais, 76 centavos. E macarrão vai custar 4,59. Carne. Gente, carne no mercado é muito, muito mais caro que, por exemplo, na feira russa. Minha avó, minha família toda, ela sempre compra carne só na feira. Porque se você vai no mercado, lá vai em dobro mais caro que na feira. Se vocês têm possibilidade de ir na feira, por favor, vão lá comprar a carne. Olhem esse preço, gente, 50 e poucos reais. Filheta e peito de franco. Eu sempre acostumava a comprar lá na Calingrado, mas ainda continua a ser caro no mercado. Então, a melhor opção, certo, ir para a feira. Champignon. Meu Deus, gente, é uma coisa muito triste pra mim. Eu adoro, adoro pasta como cogumelo champignon. Eu fazia sempre. Porque você pode ir no mercado comprar um quilo pelo 90, 90, 90, 90, 19 reais, 19 reais um quilo de champignon. E faz quantas coisas você quer. Meu Deus, aqui é muito caro, muito caro aqui champignon, gente. Batata, uma coisa que é russo, adora. 3 reais em 11. Tomate. Tomate ficou muito caro lá na Rússia, no mercado. Olha, 3 reais por quilo. Mas aqui no Brasil também é caro, né, tomate. Adoro tomate, mas é caro. Mas adoro. Leite na Rússia custa quase a mesma coisa que aqui no Brasil. 4 reais. Gente, vocês brasileiros, quem no café de manhã come manteiga, devem saber que na Rússia a gente também adoramos manteiga. Ela ficou muito mais cara na Rússia. Olha, 10 reais manteiga pelos pacotinhos aqui. Mas aqui na Brasília também não é muito barato, né. De novo, a diferença é muito, muito pequena. Chá. Gente, chá ficou mais caro também na Rússia. 10 reais. Tem aqui 25 pacotinhos, pelo menos. Aqui na Brasília tá muito caro, chá. Meu chá favorito, preferido, amado lá, Greenfield, que se chama, custa 9 reais. Muito gostoso, muito, muito bom. Recomendo pra vocês tomarem esse chá quando vocês vão chegar na Rússia. Café. Gente, até achei a mesma marca de café brasileiro e russo. 16 reais. E ainda gramagem um pouquinho menos do que a do mercado brasileiro. E achar um bom, gostoso café na Rússia custa caro. No Brasil não tem esses problemas. Mas mesmo assim, eu não tomo café, então... Quero café! Chocolate. Diferença zero. Não tem diferença quase. Chocolate que é na Rússia e que é no Brasil muito caro. Mas, na Kaliningrado, quando eu moriei lá, eu achei uma base dos produtos lá. Uma base, base, sei lá o que que chama. E lá, gente, eu consegui comprar chocolate pelo Umeral. Muita, muita legal. Na verdade, eu não sei se é isso muito caro pra vocês, gente. Sei, eu vou inverter isso em roubo pra mim ficar um pouquinho mais caro. Bananas. Bananas são luxo para a gente. Então, então... Olha, olha o preço desses bananas aqui. 99 rublos. Isso é... Quanto? 7 reais e 71 centavos, gente. Aqui é muito maravilhoso. Meu Deus, gente. Eu até esqueci quanto isso... Como isso comprar banana tão caro. Muito bom, muito bom. Manga. Manga custa 7 reais. Uma manga custa 7 reais. 7 reais. Isso é até normal ter um preço assim da manga. Tô muito feliz que aqui no Brasil, vivendo, posso comprar quanto eu quiser. Manga não vai ficar tanto caro. Uma coisa que eu tenho muita, muita, muita saudade é chips. É um chips, é uma batatinha. Não sei como que vocês chamam. Chips Lays. Chips Lays aqui no Brasil, pelo menos na cidade onde eu moro, não tem muita variedade de gostos. Des gostos, não. Sabores, das sabores. O sal original e o que que tem mais lá? Com salsinha, cebolinha. Meu Deus, você deve ir no mercado russo porque tem tantos sabores lá. Tem sabor de páprica, de caranguejo. Tem de carne e castanha, castanha não. De carne e picanha, coisa. Meu Deus, gente, tem tantos sabores. É como cogumelo e nata. Tem picles. Picles, vocês chamam, né? Aqui é muito mais caro, Lays. Lá custa uns 5 reais. Aqui eu consigo, às vezes, arranjar na promoção, Lays. Eu não sabia que existe na Rússia Doritos, porque eu nunca vi. Existe sim, existe Doritos na Rússia. Custa 7 reais 79. Isso só pelos 100 gramas, eu acho. Quanto? Amelheta. Salaminha e queijo. Quem não gosta, né? De salame e queijo? Tem mesmo preço, que aqui 11 reais 68 centavos. E queijo fatiado, aquele que você faz sandvich lá, 10 reais. Achei muito caro esse queijo fatiado na Rússia. Caviar. E eu sei que aqui é muito luxo comer caviar. Nunca vi aqui no mercado caviar. Pesquisei na internet quanto que custa um caviar aqui. Fiquei muito impressionada, porque na Rússia caviar custa 50 reais. 50 reais. É um caviar de verdade, aquele vermelhinho, sabe? Caviar de salmão. Uma delícia, muito gostoso. A gente tem alternativa, que é caviar de salmão misturado com caviar de outro peixe, que custa mais barato, 8,57 reais. E vamos finalizar nosso camparação das comidas russas e brasileiras da mercado, com uma uva vodka legal. Vodka, preço mais ou menos na Rússia, 30 reais. Ou pode ser mais caro. E isso, gente. Algumas coisas na Rússia mais barato que no Brasil. Algumas coisas na Brasil é mais barato que na Rússia. Não tem assim igual. Podemos falar que tudo subindo, preço subindo. Muito, muito obrigada por assistir meu vídeo. Espero que consegui mostrar pra vocês essa diferença entre os preços russos e brasileiros. Desculpem pelo meu português, que às vezes eu faço muitas erros. Tá bom, né? E, gente, não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Deixem nos comentários o que vocês acharam, coisas mais caras ou mais baratas. Beijo pra vocês e... Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Obrigado.